Hoje é o segundo dia do maior evento de tecnologia e educação da América Latina, a Bete Educar Brasil. E aqui pelo canal da NR você acompanha um pouquinho junto com a gente na cobertura do evento. Agora vamos sair dar uma voltinha aqui pela feira para ver quais são as novidades que as marcas estão trazendo para esse ano. Tem vários estandes aqui, né? Uma marca grande como a Microsoft não poderia ter um estande menos chamativo. Inclusive está rolando aqui agora uma palestra no meio da feira, pessoal falando muito sobre imersão e também inclusão de pessoas com deficiências, né? Nesse ramo educacional, seja ele presencial, online, enfim, super interessante. E você deve estar se perguntando, mas afinal por que o NR está presente aqui na Bete Educar? Bom, todas as atividades, tudo que o NR cria dentro da programação, sempre tem um pezinho aí na pedagogia. Então todo o sistema pedagógico de habilidades socioemocionais, autonomia, trabalho em equipe, sempre é introduzido dentro da programação. Os alunos acabam vendo como mais atividades de lazer, diversão, coisas radicais, festas, mas sempre tem uma proposta por trás disso. E é a proposta educativa, educacional, que a gente tenta incentivar de uma maneira mais descontraída em todos os alunos que vão lá curtir o NR. Inclusive, tem a Nath, que é a coordenadora pedagógica, que está lá no nosso estande e a gente vai agora lá conversar com ela. Vem comigo! Eu acho muito importante o NR participar aqui da Bete Educar, para a gente ter contato com outros parceiros da educação e firmar o NR como um acampamento educativo, com todas as propostas pedagógicas que a gente tem no acampamento. Acho que ir ao NR não é só, vocês não promovem só uma diversão. Uma viagem, né? É uma viagem. Isso é algo que ajuda até na nossa gestão. É uma experiência, né? É uma experiência para as crianças. O iFood é o alimento futuro com a educação. Então a gente tem compromissos públicos de educação. A gente quer impactar 10 milhões de pessoas desde a educação básica até o futuro do trabalho e formar e empregar 25 mil pessoas de tecnologia. Além de tudo isso, é legal contar que o nosso... Fabrício, ele é porta-voz do EDS-4 da ONU, educação de qualidade. Assim, iFood, educação, tem tudo a ver. Ai, adorei esse slogan. Alimentar o futuro do mundo com a educação. Que legal, gente. Achei profundo. Muito obrigada. E encerramos o vídeo de hoje, mas amanhã tem mais. Continue acompanhando a nossa cobertura aqui pelo canal NR Oficial.